Olá pessoal, tudo bom? Estamos ao vivo e nós vamos falar sobre o filme Nefarious Vamos falar sobre este filme que realmente é bastante impactante, né? Então já o aviso logo no começo da live, para que depois não reclame Obviamente a live vai estar cheia de spoilers, obviamente a live vai falar a história do filme Senão não tem como comentar o filme sem contar um pouco da história E o filme de fato é muito interessante, nós vamos falar porque que Nefarious é diferente de outros filmes, né? Por que que Nefarious, por que que a abordagem dele é diferente de outros? Um aviso para começar a live Muito obrigado a todos, primeiro um agradecimento, muito obrigado a todos que se inscreveram no Filosofia do Zero Realmente o Filosofia do Zero está sendo espetacular, a comunidade está super ativa O pessoal já está zerando as aulas, muita gente engajada O Filosofia do Zero fica sempre disponível, então ele vai estar lá sempre disponível no Filosofia do Zero.com.br Vai estar sempre disponível no Guilherme Freire.net Então vocês podem sempre assinar Mas realmente é espetacular, assim, todas as mensagens de apoio Todo o engajamento realmente incrível e a dedicação e estudo das pessoas que acompanham esse canal Então, muito legal isso Também não deixem de entrar Acho que é bem importante nessa época de cancelamento Entrem nos grupos de WhatsApp, entrem nos grupos do Telegram Que estão lá no Guilherme Freire.net E olha, eu assisti o Nefarious, né E eu fiquei realmente impressionado Entendo Nefarious é um filme absolutamente independente É um filme que custou 5 milhões de dólares Pra vocês terem uma noção, assim, na comparação O filme da Barbie custa lá na casa dos 130, 140 milhões de dólares O Oppenheimer custa mais de 100 milhões de dólares Isso sem contar o orçamento de publicidade e outras coisas E esse é engraçado porque o diretor do Nefarious é o mesmo diretor de Deus não está morto Mas Nefarious é muito mais sério do que Deus não está morto Deus não está morto era um filme que visava um pouco divulgar os argumentos presentes de Deus Mas que é aquele filme que você sabe que é um filme muito simples e tal E o Nefarious é um filme realmente mais intenso Claro, o orçamento obviamente tem impactos no filme Ninguém vai lá assistir Nefarious e vai falar Nossa, é igual, é o mesmo custo de produção do Oppenheimer Como eu disse, a diferença de dinheiro é muito grande E o filme tem alguns problemas Por exemplo, você vê alguns atores são de uma qualidade um pouco pior Atores secundários, né? Mas os dois atores principais e a maior parte do filme envolve eles Estão muito bem no filme Em especial o ator que faz o personagem possuído Sem dúvida esse ator está muito bem Então o principal do filme é Qual que é a principal história do filme? É a história de um psiquiatra Que vai atender uma pessoa que está na fila da execução Está marcado para ser executado E se o psiquiatra Que chama James Se ele basicamente disser Não, o cara está realmente insano A execução não vai ser realizada E aí ele encontra o personagem que está possuído Esse é o negócio Ele está possuído por um demônio Chamado Nefarious E a maior parte do filme é o diálogo Desse sujeito possuído Com o psiquiatra E eles debatendo, né? O filme, quando O começo do filme tem alguns problemas Na direção, eu acho Acho que o final também tem alguns problemas na direção Mas o grosso do filme é esse diálogo E esse diálogo está muito, muito bom Eu acho que esse que é o grande mérito, né? Então Novamente, alguns atores piores Às vezes a baixa orçamento aparece em alguns momentos O final um pouco confuso Por vezes Eles tentaram vigilar a ambiguidade Mas distoram um pouco da qualidade Mas o diálogo O diálogo central do filme Que a maior parte do filme é esse diálogo Ó, Sean Patrick Flannery Que ele faz o Edward O Edward é o cara possuído E ele faz também O demônio Nefarious, né? Já travou aqui Só deu falado a temática Hoje vai ser bom Então, pessoal É o seguinte Essa live Conheço Conheço os algoritmos Curioso que a conexão muda Dependendo do tema Então aproveita pra curtir a live Botem o Podem botar o like agora na live Vamos forçar a live a ficar de pé Mandem mensagens aí Podem mandar no chat Mandem os negócios Vamos fazer a live funcionar, entendeu? Porque é sempre assim, cara Quem acompanha o canal sabe Tá de prova Dependendo da temática Do nada começa a falhar O negócio É impressionante É engraçado que eu falei sobre Outros temas Eu falo sobre vários temas Nada acontece Nada, nada, nada Muda o tema A coisa vai Então vamos lá E o que é tão interessante Nesse diálogo, né? Por que esse filme é diferente Dos outros? Que título pretencioso Um filme de 5 milhões de dólares Um filme independente Tá falando que ele é diferente De outros filmes O que é diferente nele é o seguinte O vilão desse filme é real É muito raro Encontrar um filme Que tenha um vilão real Mas Guilherme Eu não acredito Eu não acredito em anjos e demônios Eu sou uma pessoa racionalista Eu sou uma pessoa Que só acredita no que eu enxergo Eu só acredito no que eu vejo Primeiro que tem vários relatos De posição diabólica Tem até vídeos De posição diabólica E não são poucos Inclusive recomendo fortemente Que vocês leiam livros Como os livros Do padre Gabriel Amorff Que conta histórias de exorcismo Olha, eu era daqueles adolescentes Aquelas crianças Que assistiam filme de terror Todos os que vocês imaginarem Assim Não causava nenhum efeito Eu não tinha medo algum Daqueles negócios Zero, zero Filme de terror O que vocês imaginarem Eu assistia Eu era daqueles meninos Que ligavam, sei lá Três da manhã Pra ver, entendeu A menina do chamado E ria do negócio A única vez Que eu tive dificuldade Pra dormir Foi um dia Que eu resolvi ler Uns três livros Seguidos Do padre Gabriel Amorff Que era exorcista Chefe do Vaticano Eu fiquei Realmente impactado Porque eu falei Cara, isso aqui é real Isso aqui é basicamente real Isso aqui não é Isso não é o Fred Krueger Isso aqui não é o Jason Isso aqui não é o O negócio Isso aqui não é Ah, meu Deus O patriarcado Que é o vilão da Barbie Isso aqui não é O senador corrupto Sem dúvida Existem senadores corruptos Lá do Do Oppenheimer Isso aqui não é O Isso aqui é algo a mais Entendeu Tá indo Esse filme Ele tá indo direto Ele tá indo na veia Do problema contemporâneo Novamente Filme simples Diretor independente Diretor já tinha feito Um filme não tão bem produzido Embora Com um tema relevante Que era o Deus não está morto Mas agora tá bem melhor Ele evoluiu muito Como diretor Mas é o seguinte A temática É a temática central Este é o drama Que nós estamos vivendo Esse é o drama Que tá por trás De todos os outros negócios E todo mundo Que tá olhando E discutindo Ah não Por que isso Por que aquilo As pessoas que não estão Pegando isso Estão falando Eu sou muito racionalista Não enxergo o demônio Estão dentro inclusive Do discurso do negócio Por que? O demônio se vale Sem dúvida alguma Do fato das pessoas Não acreditarem nele As pessoas acham Que o demônio É uma criatura caricata É um Um serzinho pequeno Com chifres grandes E um garfo Vivendo no centro da terra Então essa criatura Realmente não existe Isso é um símbolo É incrível como as pessoas Confundem a iconografia antiga Ou seja Uma simbologia Um desenho de algo Com a realidade Então não Não tem um serzinho Com chifre Embaixo da terra Não é isso Que a tradição cristã Fala que existe O que a tradição cristã Fala que existe São Anjos caídos São seres De puro espírito Como aliás Corretamente É falado no filme Que se revoltaram Contra Deus E que agora Atuam De forma Má no mundo Lembrando que Antes do Cristianismo Os Os gregos Antigos Já falavam De seres intermediários Entre o céu e a terra E já falavam Sobre essas coisas Então não é Egípcios Os babilônicos Obviamente os hebreus De maneira até mais própria Obviamente As pessoas falavam sobre isso Então nas culturas antigas Isso já era conhecido Só que a nossa sociedade Ela quer fingir Não só que não existe o demônio Ela quer fingir Que não existe o mal Ela quer Passar um pano Para a existência do mal Ela quer falar Não tem certo nem errado O psiquiatra Vira para o demônio Isso é um demônio Não é O Lucifer Não é O capeta Esse neferro seria Um demônio Do inferno Com outros menores Aliás Eles falam Eu sou a legião Que invadem o corpo Do personagem ali Interessante é o seguinte Que eles corretamente falam O demônio não invade O corpo do nada O cara convida eles A entrarem Porque nós temos O livre-arbítrio Mas as pessoas Convidam os demônios A habitarem as suas almas Inclusive o próprio Personagem ali Da história O próprio James Convida o demônio Para invadir o seu corpo Que é uma loucura Porque ele fala Não, eu sou ateu Nada está acontecendo Tudo bem E fala E fala para invadir o corpo dele E claro Se dá mal nessa Então Vejam As pessoas querem Agora O personagem O James Lá de uma hora Fala Não Porque eles É Porque É muito louco Isso O mal e o bem São construções sociais São coisas criadas São invenções Da cabeça dos homens E enquanto as pessoas Torna ele frágil Em comparação com o mal E aí até anotei Algumas partes brilhantes Aqui do Do Nefarious Tem gente falando Que está travando Não, do nada Agora a conexão está com problema Pessoal, botem o like Comentem Façam agitar o negócio Porque Não vamos deixar cair a live Entendeu Uma das cenas brilhantes Que tem nesse diálogo É a aparição De um padre Liberal Cara Isso é impressionante Por que? Um O demônio fica com medo De verdade Porque ele sabe Que o padre poderia exorcizá-lo Poderia começar a fazer algo assim Então Embora o padre Não tenha a doutrina Correta Embora ele não tenha O conhecimento correto E você reconhece Que é um padre liberal Inclusive porque ele está Usando um paramento colorido O paramento colorido Entrega total Qual é a do negócio Entendeu? E aí o demônio Entra muito medo Ele levanta da cadeira Ele começa a ter um surto Ele fala Cara, agora Complicou para o meu lado E aí na hora que Na hora que o Que o O demônio começa A ficar inquieto O padre chega e fala Não, não Que isso Não tem possessão Não acredita em possessão É só um problema É uma questão de aceitar É uma questão Quando o padre fala isso O demônio se acalma Ah, não Tranquilo Não, padre Pode deixar Eu gosto de você É óbvio Quando o padre Deixa de acreditar No verdadeiro dogma Católico No verdadeiro dogma Do Do cristianismo Usando uma estola Colorida Acabou Ele não é uma ameaça Para o demônio Aliás Ele não é uma ameaça Para ninguém O padre fala Nós evoluímos Nós crescemos Nessa crença Ou seja O padre contradiz O evangelho Contradiz a tradição Da igreja Então olha só Embora você veja Que o padre Ele é validamente Ordenado Porque a ordenação É o que assusta O demônio Não obstante A ordenação O ofício do padre Ameaçar o demônio Na medida em que o padre Não acredita no demônio Que ele acha que a igreja evoluiu Na medida em que ele não tem Nenhuma Nenhuma doutrina Na medida em que ele não quer Combater o mal Ele deixa de ser uma ameaça Ele se torna Uma figura Inofensiva Inofensiva para o mal O demônio elogia ele E não é isso que está acontecendo É exatamente isso que está acontecendo Com várias pessoas O cara debocha Da história do nome O cara tem um nome fenício Lembrando que os fenícios Faziam sacrifício infantil Cultuavam o Moloch Cultuavam os demônios O Nefarious E aí o James Que aliás é o nome do apóstolo Alguém deu para ele esse nome Aliás você que está Assinando o salário Tem um nome E seu nome tem um significado E ele foi dado Por um propósito O demônio lembra O psiquiatra Que o nome Pedro Foi dado por Jesus Cristo Simão chamava Simão Até o dia que Cristo deu a Simão O nome de Pedro Você vê o contraste De um lado Cristo dá o nome de Pedro Justamente Mostrando a importância Da tradição da igreja O tesouro Da tradição Da revelação Do magistério E assim por diante E aí chegou o padre Com a estola colorida Falando Nós evoluímos Não tem nada disso O demônio não tem medo disso O demônio não tem medo De padre Que acha que Viva a evolução O que o demônio tem medo O demônio tem medo De Deus Que ele chama de inimigo Seguindo a linha Do C.S. Lewis Do Cárcio do Diabo Seu Aprendiz O demônio tem muito medo Do carpinteiro Jesus Cristo O demônio tem muito medo Do ofício de sacerdote O demônio tem medo De seguir a tradição O demônio tem medo Das pessoas saberem É... Pedro significa pedra Aliás o nome Pedro É pedra É... E você Pedro E você Simão Quem diz que eu sou É... Tu és o Messias O Filho de Deus vivo E eu digo Tu és Pedro E sobre ti Te ficarei a minha igreja O padre precisa entender isso Senão ele não consegue Exercer o ofício dele E aí na... Então os nomes Têm poder Porque os nomes Portam uma vocação Com eles E é importante Dar o nome adequado A cada coisa Você não pode ficar inventando Nomes falsos Você não pode inventar palavras Você não pode Fugir do significado Autêntico das coisas Então o demônio Ele cresce Na medida em que ele Mascar a sua existência E qual que é a função dele? Ele quer que os homens Façam o mal Ele quer Ele quer Que os homens Se Se corrompam Então ele faz com que Os homens cometam o mal Que eles pratiquem Os piores males Que eles façam sacrifícios Sem perceberem O que eles estão fazendo O próprio Psiquiatra James Comete três homicídios Em uma tarde O demônio fala Que ele vai cometer Agora ele já tinha cometido Eutanase Em relação a mãe dele Ah, mas tudo bem Ela estava em dor E o demônio aponta para ele Que ele ganhou uma grana Com essa história O trabalho que dava Para ir lá cuidar da mãe Que era idosa E aí ele fala Não, mas a lei permite Que eu faça isso É o perfeito Então deixa Olha, esse é o raciocínio Do homem moderno Não, não, mas a lei deixou Agora que foi legalizado Agora não é mal, né? Então a gente pode fazer Porque a lei falou As piores maldades O demônio descreve De uma maneira muito vívida O aborto Que inclusive A namorada Do psiquiatra comete É o sacrifício De uma nova vida Dentro De uma mãe Uma das piores coisas Que pode acontecer Na humanidade Uma das piores coisas Do mundo Ah, mas Quem disse Que isso é um homicídio? E o demônio ri dele E fala Quem disse A criação Eu só quero destruir Eu quero destruir Tudo que é criado Por Deus A ordem natural E aí ele fica chocado O demônio O psiquiatra fica chocado Que o demônio Acredita em Deus E o demônio fala Olha É claro, né? O demônio fica incrédulo Várias vezes Com a imbecilidade Do adversário dele E olha O adversário dele É um doutor Sei lá É uma pessoa De grandes universidades Que passou por universidades Importantes e tal Tem toda uma carreira E o demônio fica chocado Ele fica incrédulo Ele fala Meu Deus Como pode isso? Chega uma parte Das mais ridículas Que o psiquiatra começa Mas a nossa sociedade Avançou tanto Não tem mais mal Olha Olha Nós estamos acabando Com todas as desigualdades Nós estamos acabando Com o preconceito Nós estamos acabando Com o hate speech Aí o demônio fala Cara Esse é um dos mais Engraçados Do negócio Eu quero falar Algumas dessas coisas Nem Alguns desses problemas Nem fomos nós Que criamos Vocês mesmos Que criaram Vocês mesmos Inventaram os problemas Nós nem precisamos Atuar Para criar Alguns dos problemas Uma das maiores hipocrisias Que ele aponta São jogadores de basquete Ganhando 30 milhões De dólares Falando sobre escravidão Usando tênis Que são feitos Por escravidão E o demônio aponta Tem mais escravos No mundo de hoje Do que no auge Do Império Romano E vocês estão lá Indignados com o Império Romano Claro que o demônio Começa a rir Quando o cara fala De hate speech Do progresso Nós conseguimos a igualdade Então as pessoas São mortas De todo tipo e maneira O crime Rolando solto As vidas sendo tiradas No ventre As famílias sendo destruídas Os relacionamentos Sendo destruídos As pessoas odeiam Odiando E tirando a vida Dos idosos E elas Fingem que está tudo ótimo Que mal algum existe Por causa da igualdade Que sequer Ninguém nem sabe explicar Para mim Que diabo é isso Que igualdade é essa De onde veio Igualdade de quem Em relação a quem Do que vocês estão falando Um abraço Para o pessoal Do Linhagem Geek Que está aí na live Grandes Então É óbvio E aí Por que os progressistas Estão surtando Com esse filme Alguns deles Surtando Eles estão tendo Assim reações Assim de espasmos Os caras giram No pescoço Sobem no teto Batem a cabeça no teto Gritam Falam Não, não Nefarious É muito ruim Meu Deus Que horror Que horror É pelo óbvio Porque várias ideias Que estão sendo defendidas São ideias associadas A tradição diabólica E não a nenhuma outra São ideias que os cultuadores Do Mámon São ideias que os cultuadores Do Baal Praticavam É isso mesmo Gente 2023 O culto do Mámon E o culto do Baal Com outra forma Com outra estrutura Está sendo praticado Igualmente Está rolando solto Milênios depois As pessoas olham Para o passado E falam Ó como eles eram ignorantes A coisa continua O boi dourado Do Baal Continua sendo idolatrado E as pessoas Continuam oferecendo Sacrifício infantil O que ocorre O que ocorre hoje Se não há vontade De criar riqueza Sem trabalho Sem sacrifício Sem trabalho real O sistema financeiro O grande sistema bancário É praticamente todo Alquímico Ele cria É o mundo inflacionário Ele cria riqueza Sem trabalho Diferente claro Do empreendedor Da pessoa que cria uma empresa Da pessoa que vai lá trabalhar Que está trabalhando Para produzir algo Então É claro Que há uma incidência diabólica E é claro Que essa destruição Dos valores E dos costumes E essa destruição Da família Ela é diabólica Para quem não entendeu O que eu falei É simplíssimo A partir do momento Que você tem um sistema financeiro Que ele é baseado Na inflação Nas pessoas ficarem Imprimindo dinheiro Jogando esse dinheiro Para o povo pagar a conta E os caras dão dinheiro Para os amigos deles Em detrimento De quem trabalha de verdade E constrói as coisas Você já tem um sistema Que ele lembra mais A alquimia Do que a qualquer outra coisa Então E aí claro Me mandaram uma frase Me mandaram um texto Da presidente do Banco Central Americana do Fed Falando da importância do aborto Para quem acha Que o que eu estou falando Não tem nenhuma conexão Uma coisa com a outra Tem toda a conexão Porque a presidente do Fed Fala que o aborto É muito importante Então O O que acontece Hoje É que o mal Continua atuando na sociedade Não só isso O mal está Extremamente atuante Só que as pessoas Se recusam a enxergar isso Se recusam a olhar Para isso E é só você jogar Um termo Como É É só você jogar um termo Como igualdade Que pronto Está tudo resolvido Ah não Ah que bom Que bom que o demônio Não existe O que você está fazendo Ah não Eu vou usar drogas Encher a cara E praticar o mal Mas nossa Que bom que o demônio Não existe Cara A existência do demônio Está escancarada Na sua frente Uma frase muito correta Que tem no filme Nós vivemos uma luta Do bem contra o mal As pessoas acham Que a Deixa eu falar uma coisa As pessoas acham Que a briga política Do dia É a maior briga Vocês não estão entendendo A batalha real Por trás dessa história É a batalha Do bem contra o mal Não tem outra batalha Mas isso é maniqueísta Não não Isso é o oposto Do maniqueísmo Isso é exatamente O oposto É exatamente O maniqueísmo Que finge Que a batalha Do bem contra o mal Não é uma batalha real É uma batalha ilusória Porque o bem e o mal São substâncias Unidas e tal Não tem essa Não tem essa Existe uma batalha Do bem contra o mal E essa Batalha do bem contra o mal O grande problema É o cara não está lutando Chega uma hora Que o psiquiatra Fala para o demônio Assim Mas eu não estou lutando Uma batalha E aí o demônio Meio que fala assim É isso É por isso que eu estou ganhando Eu não estou lutando Contra você Eu só estou querendo te ajudar Pois é É por isso que eu estou ganhando Lógico Só tem dois lados Um lado Que é a vitória Do demônio O outro lado Está querendo que o demônio Ganhe Bom Eu acredito que nem existe batalha Já sei qual dos dois ganha Veja que em certa medida Teologicamente Isso é apontado no filme De maneira indireta Porque o filme é a história De um ateu conversando Com um capeta Mas de maneira indireta É apontada a história De que claro Cristo já ganhou essa batalha Que a morte do Cristo Já é a vitória E a nossa luta Não é tanto Portanto a luta Para a vitória final Porque a vitória final Já foi conquistada Pela morte do Cristo Mas a nossa luta É para dizer De qual lado da batalha Nós estaremos Qual é o nosso lado Essa é a luta Da igreja militante Dizer se nós vamos estar Ou não Do lado da vitória Então é É interessante O doutor Salomandor Claramente Quem usa o termo Maniqueísta É um sofista Total Total Mandaram aqui também O demônio É o dono do muro Definitivamente O demônio É o dono do muro Você fala assim Eu estou em cima E aí tem aquele meme O cara em cima do muro E aí O anjo Pedindo para ele vir Para o lado dele E o demônio Parado E aí O cara fala Por que você não fica Tendendo me convencer O demônio fala Porque o muro é meu Você ser indiferente A todo o combate Do bem contra o mal A todos os valores A tudo que é sagrado E bom nesse mundo Já é a vitória do mal Fingir que o mal não existe Tem uma parte que ele fala De gente como você Que finge que nada Dessas coisas espirituais existem O inferno está cheio Eu tenho vários lá Junto comigo Estão cheios Eu estou com uma pilha Eu tenho vários lá O demônio até explica Para ele Quais são as etapas De uma possessão diabólica E aí as pessoas falam Que é absurdo Mas o livre-arbítrio As pessoas pedem Que o demônio Entre na vida delas Com esoterismo Com prática Com todo tipo de prática Que elas convidam O personagem A cair nisso no filme Sem perceber É uma loucura Ele fala até Da E claro E aí as pessoas olham E falam Não, mas é que Não é possível Não é possível É só É um transtorno É psiquiátrico Só que tem um ponto Que assim O cara está escrevendo Em grego Vamos lá Que os caras São tapados pra caramba Você pega um camarada Que era para ser ignorante Que é o O cara que está Na fila da execução E aí ele escreve livros Sabe a vida Das pessoas Estão fora da cadeia Escreve em grego Nas paredes Escreve em fenício Gente Esse é um caso Que até os exorcistas falam Chega lá a menina Menina como se falar Em latim De trás pra frente Ó Não dá pra falar Latim de trás pra frente Entendem? Isso não é normal Sabe? Alguém falando Os demônios São os próprios pensamentos Meu camarada Existem os demônios São os demônios mesmo E é claro que o mal É uma participação Tem até uma parte Que eles falam O mal é um estado de mente Ou é um lugar E aí o demônio fala Muito corretamente O Neferos fala É os dois E isso é óbvio Pra quem já esteve lá Toda vez que ali Está o mal Ali com certeza Você já está De alguma maneira Vislumbrando o inferno Mas a alma Cristalizada Em revolta Contra Deus Ela Ela Basicamente Chegou num ponto De ausência total De felicidade Uma das piores coisas Que pode acontecer Com a alma Fingir que a alma Não pode Fingir que a alma Não pratica o mal Nada pode acontecer Que a sua alma Não se corrompe Só favorece O próprio mal Não tem outra Coisa que pode ser Favorecida por isso Diabo tem origem No termo grego Diabolos Que poderia ser traduzido Como colocar as coisas De forma separada Um dos objetivos Diabólicos É sempre Nos colocar em caminhos Separados E extremos Sim, mas veja Que o caminho O demônio Que é a divisão Mas ele não se incomoda Com a união Na mentira Se toda a nossa sociedade Estiver pacífica Todo mundo For amiguinho Todo mundo Estiver dando a mão E estiver Sem debate Político algum Contanto que todos Estejam vivendo Na mentira O demônio Está super feliz Deus quer a unidade Na verdade O demônio Ele não se incomoda Com a união Contanto que seja Na mentira Ele sem dúvida Se incomoda Claro que ele busca Divisão Mas ele busca A divisão E a falsidade Ele busca A confusão Porque tem muita gente Que finge assim Não, não É bom Porque antes de tudo É bom não brigar Com os outros Tudo bem Eu também concordo Que toda vez Que você começa A fomentar o mal A divisão Você cria um problema Mas tem coisas Que tem que ser afirmadas Exemplo Se uma pessoa vira E faz assim Faz uma chantagem emocional Comigo e fala Ah não Mas Guilherme Aborto não tem problema E não sei o que E blá 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 Você não quer brigar Eu falo Ó gente É o seguinte Eu não quero brigar com ninguém Mas aborto é homicídio Ponto E se você não entende isso Não tem o que eu posso fazer Eu não vou deixar de afirmar isso Acabou Fim Ah mas se você afirmar isso Ó Vamos te expulsar Do grupo da família Vamos supor É o seguinte Podem me expulsar Do grupo da família Porque continua sendo real Mas você não está preocupado Com o fulano Não sei o que Não Estou preocupado Que seja verdadeiro Novamente Você não tem que cavar Confusão Você não tem que cavar Discórdia Mas tem coisas Que precisam ser afirmadas Com clareza E é assim Que a crise cultural Foi ficando Do jeito que ficou Pela incapacidade Das pessoas De afirmarem a verdade De afirmarem o correto Esse é um elemento básico Alguém mandando assim Acho que uns iens Como alcançar essa geração Quebrada Desesperada Claro que aos poucos E claro que tem que ter Muita paciência E claro que nós precisamos Conseguir Passar isso para as pessoas Ótima live Falei para a amiga Stille Diz que só teria dificuldades Para encontrar o filme Porque está sendo boicotado Ele ficou surpreso Por um filme que fala Verdades de fé Está sendo boicotado Nossa Mas ele não deveria Estar surpreso O óbvio é que um filme Que fala verdades de fé Está sendo boicotado Gente Que entregada maior Do que é o fato Dos Wokes Estarem revoltados Com um filme Sobre tráfico infantil Que é o Que é o Sound of Freedom E um filme Sobre o capeta E eles estarem falando Meu Deus Que absurdo Que fizeram um filme Falando que o demônio É do mal E que absurdo Que fizeram um filme Falando Que existe tráfico infantil Vamos entender O que está rolando Sabe Quando você tem um grupo De pessoas Que estão surtando Porque tem gente Condenando o tráfico infantil E condenando o demônio É porque alguma coisa Está muito errada Na nossa sociedade Canais de Bolsa Sanidade Foi para ele falar Sobre esse filme No Brasil Que bom que o tema Está sendo tratado Em canais maiores Muita gente Pediu para a gente Tratar esse Esse tema Aqui no canal E aqui está Eu assisti o filme Para tratar aqui O cara está realmente Colocando um frame Nele mesmo Falando Nós somos Um time diabo Que que é isso Cara Aí as pessoas Vêm falar assim Não porque A controvérsia Alguém mandando Ser contra o demônio É de extrema direita Guilherme Que absurdo Como o cara É de extrema direita O cara é contra O demônio Que loucura E aí E aí que nós Entendemos o seguinte Há uma batalha Pelas almas Vejam que o O filme Ele de maneira Muito inteligente Fala sobre esse drama Da salvação Tem uma parte lá Que o O demônio fala Olha Fala do livre-arbítrio Aquela história Que a gente já falou Aqui no canal Que Deus permite o mal Porque ele permite O livre-arbítrio Tem gente que falar assim Mas são os homens Que praticam o mal Claro Mas o demônio Fala lá uma hora Nós praticamos o mal Por meio de vocês Eles confundem Eles mentem Eles tentam Para que os homens Pratiquem o mal E os homens vão lá E fazem mesmo E os homens Praticam o próprio mal Tem uma frase até Obviamente saiu Um livro famoso Chamado A culpa é das estrelas E tem uma frase clássica De um livro Eu não lembro qual agora Que falava Os homens culpam as estrelas Quando na verdade A culpa é nossa A culpa das estrelas Ali nessa frase clássica Referenciava Astrologia Essas coisas Aí os homens falam Ah eu fiz o mal Porque a astrologia Me mandou Não camarada Você fez o mal Porque você fez o mal Agora Quando você faz o mal Você está fazendo o mal Em conformidade Com as forças malignas Em conformidade com o mal É importante Em conformidade com o diabólico Isso para mim É tão evidente Chega um ponto Assim que eu não sei O que vai ter que acontecer Na nossa cultura Qual que é o grau De degradação moral E crise espiritual Política Social Vai ser necessário Para começar a cair A ficha de certas pessoas Que há uma batalha Do bem contra o mal As pessoas estão perdendo Muito tempo Com coisas muito menores Eu não sei Eu não sei Neferos está Em um outro nível De discussão Pode estar em um nível De proteção muito inferior Sei lá A Barbie Sem dúvida É muito mais caro Mas o nível de discussão Da Barbie Não tem condição Assim Ah o patriarcado Olha o que no patriarcado Que negócio burguês Que coisa tosca Meu Deus Esse é o nosso nível Aí não Porque Até que ponto Deveria ir O feminismo Ou não Olha só A bolsa da Barbie É um símbolo Não sei o que E aí você pega o Neferis Está no outro Tipo Olha Olha a escada O patriarcado Blá 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 Barbie Nível Consciência Mínimo Aí sobe um pouquinho De consciência Assim Oppenheimer Ah olha só Tem um cara Que fez a bomba atômica Mas esse cara Teve um drama De consciência E teve umas brigas Políticas Beleza Já está em um nível Assim Só que agora Olha já o frame Estou falando só Não em termos Novamente de Custo de produção Estou falando em termos De frame Em termos de discussão Aí você já pega O sound of freedom A discussão É tráfico infantil Cara já está em outro nível De pesado Inclusive a temática Embora Claro o bomba atômica Não tem muito certo Só que agora Você pega o nefaris Ele transcende O tema De discussão Dos outros três anteriores O tema é Por trás de todas As confusões Que estão vislumbrando Ali está A luta Do bem contra o mal Não tem como fugir Dessa Dessa escada De consciência Não tem como Eu não sei Quando Você vê Por exemplo Toda coisa O ataque Que está sendo feito Às crianças No mundo atual Isso é uma coisa diabólica Não tem outra forma De explicar Por qual motivo O canhoto Está metendo Essa red pill No cara Ah sim É que o demônio Na história do filme Está querendo Recrutar o cara Para escrever um livro Para ele Um livro Para divulgar Sua mensagem Então É por isso Mas de fato Tem exorcistas Que falam Por que não acontecem Mais possessões Diabólicas Que os demônios Na verdade Evitam as possessões Diabólicas Porque isso Obviamente Daria muito A conhecer Da existência Do demônio Então os demônios Preferem manter Essas possessões Mais restritas Inclusive Eu não lembro Quem foi que escreveu Isso Mas Tenho uma ideia De que Na idade média Os demônios Não se incomodavam Em se mostrar mais Inclusive porque As pessoas acreditavam Na existência deles Só que no mundo atual Como as pessoas Não acreditam Eles preferem Não se mostrar Eles preferem Falar em termos De igualdade E diversidade E viva O respeito Porque daí Eles garantem Que as pessoas Não acreditam neles E eles continuam Atuando Olha aí A Carol Cantelli Melhor filme Dos últimos tempos Pelo menos Em termos de temática Claramente é Essa frase do demônio Sou o ser mais racional De todos É impactante E espanta Um médico woke Claro Porque o médico Se acha extremamente Racional Mas é Esse racionalismo Dele é O que é esse racionalismo Dele? Ficar gritando O manual De doenças psíquicas E ficar gritando Chavões O racionalismo Gente Toda vez que um Universitário médio Atual Começa a falar Sou muito racional Já sei que ele vai repetir Todos os chavões Da universidade moderna Assim em sequência Sabe Isso não é a mesma coisa Que ser ultra racional E claro que o demônio Usa a lógica contra os homens O demônio é tão racional Que ele acha ridículo A pessoa não acreditar Que Deus existe Dúvida Ele escreveu o livro Conforme o demônio Queria Conforme o Neferos Queria Então fica ambíguo No filme Se Ele realmente Escreveu o filme Contra o demônio Que é uma Possibilidade Daí depois o demônio Apareceu Para continuar Atacando ele Ou se o demônio Na verdade Conseguiu manipular Ele com toda essa história E ele acabou escrevendo O livro O demônio Na verdade Estava por trás do plano Isso aí fica um pouco Ambíguo A princípio Parece que a ideia Do filme é a primeira Ou seja Na verdade Ele conseguiu escrever Contra o que o demônio Falou Porque teria tido Uma espécie De milagre de Deus Na hora que ele ia se matar O gatilho Ele não dispara Mas o filme Deixa uma abertura Para a interpretação De que na verdade O demônio manipulou tudo E fez com que ele Fizesse o que ele queria No final das contas De qualquer maneira Veja que ele foi Absolutamente idiota No filme Porque ele convida O demônio Para atuar Na vida dele Naquela cena Que ele convida Do demônio E depois não acontece nada Eu já botei a mão Na cabeça Meu Deus Como é trouxa Mas não é assim Que todas as pessoas Cometem todos os maus Do mundo Elas sempre falam Não vai dar nada Não pega nada Não pega nada Eu acho que todo mundo Que ficou Acima do peso Caiu em vice Em drogas Cometeu besteiras Assim Do piores tipos Sempre começa Não pega nada Quando o cara Parte do princípio Não pega nada Não vai dar nada E nada demais Nada demais Está acontecendo Ali que o cara Faz besteira Uma atrás da outra Lembrando que No final das contas O cara Vai e escreve o livro Ainda põe os toques dele E nega a Deus Coloca um racionalismo Assim como o advogado Do diabo No final Ele roda na vaidade Pois é Então por que o filme Deixa em aberto Essa história Do cara poder Ser manipulado Pelo demônio Porque ele ainda Está ambíguo Porque ele continua Ambíguo Ele continua Não acreditando Em Deus Com clareza E esse é o problema Agora o Glambeck Ali O Glambeck Que foi Que foi basicamente Demitido da Fox News Por falar do George Soros E de outros caras O Glambeck Fala assim pra ele Você vai terminar Acreditando em Deus Porque eu vejo Que você é uma pessoa Racional Então tem essa Tem essa brincadeira Mas você vê que O fato do cara Não acreditar em Deus Com clareza É o que permite Essa ambiguidade Olha o Padre Mateus Aquino Conheci a história De um diácono Que não acreditava No demônio E uma senhora Disse ele Que estava sendo Atacado pelo demônio E ele respondeu Tudo que tiver em você Pode passar pra mim Meu Deus Que horror Ele foi ordenado O Padre Tendo que ser exorcizado Caramba Que doideira Guilherme É importante Frisar o fato De que o inimigo Procura de todas as formas Imitar o Messias Isso fica claro Na tentativa De dissimular O psiquiatra Pra escrever o Evangelho Por que que o demônio Os demônios em geral Tentam imitar o Cristo Porque é só o que o mal Pode fazer O mal Não consegue criar nada O mal só consegue Deformar E parasitar O que já existe Por que que Aliás Esse é um outro ponto Conectando com essa coisa Da cultura pop Por que que esses filmes De hoje Esses filmes Progressistas Eles não são originais Eles são só Franquias Já estabelecidas Que precisam ser Que vão sendo Deformadas Desconstruídas Por esses militantes Porque o demônio Não cria O demônio Só deturpa Aquilo Que já está Estabelecido Eles não conseguem Porque pra criar Você tem que amar Algo de real Você tem que amar Alguma coisa verdadeira Você tem que amar Algum bem Pra criar qualquer coisa Mesmo algo Muito simples Se você não ama nada Se você não tem Uma grande aspiração Eu estou falando De amor verdadeiro Não das infinitas frases Escrito love Jogadas e copiadas Em todos os lugares Estou falando Amor verdadeiro Só o amor verdadeiro Consegue criar algo Aliás A criação Do amor verdadeiro Por isso também Que o aborto É tão ruim Porque a geração Da vida Ela está Absolutamente Relacionada Assim como a maternidade Com o amor Mais profundo Que existe Então o mal Ele não consegue Criar Levar adiante as coisas Então ele precisa Deformar o que já existe Então ele copia o Cristo Porque é o que ele sabe fazer Ele não sabe fazer De outro modo Só Deus cria O mal Ataca a criação Ele não consegue criar O mal não é uma substância O mal é só A ausência do bem Ele é a inversão Das hierarquias Ele não é a criação De algo próprio Nem o demônio Porque os demônios São criados como Anjos bons Que caíram Eles não são Uma substância má O mal Quer inverter as hierarquias Ele quer que nós Chamemos o bem de mal E o mal de bem Mas ele não consegue Criar nada Por isso que é Os caras podem Desconstruir o He-Man Desconstruir o Hulk Desconstruir o Sei lá O que mais que pegam O Senhor dos Anéis Pior que isso Conseguiram Uma proeza De atacar O Senhor dos Anéis Porque eles não Conseguem criar nada Tolkien criou Personagens Porque ele amava Coisas Porque ele amava A natureza Porque ele amava Os filhos dele Porque ele amava A história O que que é O que que é O que que são Esses personagens Construídos É pura e simples Expressão Da aderência Das pessoas Ao poder político Estabelecido É obediência A uma ordem Deformada Lembrando que No final das contas O padre O padre se assusta Quando o demônio Estende a mão Pois é Mas aí é porque O padre não vai até o final O padre tem medo Porque ele vê algo De maligno ali Ele sabe Que pela tradição Da igreja Ele deveria acreditar Em algo de maligno Mas ele não leva Até o final A crença dele Esse é o problema Do padre liberal Apoio e esforço Para avançar Pautos progressistas Pelo Papa Na Santa Igreja Católica Seria espaço Dado ao maligno Por quem deve ser santo Olha Eu não vou Entrar aqui Na polêmica do Papa Porque eu diria Você reze pelo Papa Deus não deu Nenhuma garantia Da santidade Do Santo Padre Como Tivemos Papas Santos Ao longo da história Tivemos Papas Bons E nós temos que rezar Por aqueles que tem Uma posição de autoridade Nesse mundo Para que eles encontrem O caminho da verdade E do bem Mas Definitivamente Não há garantia De que nenhum Os membros da hierarquia Podem efetivamente Se revoltar Contra a hierarquia Não estou falando Que isso é o caso do Papa Só estou falando Que isso é uma possibilidade E Então nós deveríamos Efetivamente Rezar por eles Se na eternidade Não existe tempo Como chegou o momento De uma revolta demoníaca Não existe tempo No sentido terreno No entanto Existem Os demônios Os anjos Eles Não tem a mesma O tempo Não é igual Para os anjos Da mesma forma Como ele é para Deus Os anjos Não participam Da infinitude De Deus Portanto Você pode pensar Em momentos Em sequências De escolha Sem a temporalidade Própria Da passagem do tempo Terreno Então Na verdade O mais correto Seria falar Que existem Níveis de temporalidade Distintos De acordo com planos Distintos Mesmo assim A revolta angélica É Uma revolta Que perdura Sempre Por causa Dessa falta Inclusive De passagem do tempo Como na terra Mas você basicamente Tem vários níveis De tempo Você não pode pensar O tempo só O tempo de Deus E o tempo da terra Existe esse tempo Dos anjos Existe alguém Que fale O motivo pelo qual O homem escolhe Fazer o mal Estou olhando As confissões De Agostinho E entrei na parte Em que ele fala Sobre o mal Sobre o afastamento De Deus Você já está lendo O autor Um dos melhores autores Da história da humanidade Para falar sobre isso Tem um livro De Agostinho Chamado De Malon Tem um livro Chamado The Liber Arbitrum Então Agostinho Vai tratar Muito bem Sobre esse tema Em outros livros É só continuar Lendo Agostinho Que Praticamente não existe Um autor melhor Para falar sobre isso É Tem uma cena Meio orgásmica Do demônio Em relação ao aborto Bizarro Grotesco Mas Descritivo De maneira correta É isso mesmo Uma luxúria Do mal Em relação A violência E o maligno Que a nossa sociedade Passa pano Essa é a realidade E fugir disso Cara Fugir disso É fugir da realidade Claramente Só se vem Que é o que acontece Cultuar A ordem política Vigente As pessoas Sempre vão Cultuar Algo Sempre Não existe Isso Eu não acredito Em Ah Sou ateu Tá bom Coreia do Norte É ateia Aí os caras Com a placa Do querido líder Chorando compulsivamente E empilhando Um monte de adoração Para a cara do líder Isso não é ateísmo Gente Isso é um outro culto Isso é uma espécie de culto pagão Que o cara substituiu Ah o estado é laico Aí os caras cultuam Todo tipo de loucura Com devoção religiosa Não existe isso As pessoas estão E eu truco 12 Essa história de Ah não Super racional Não acredito em nada Guilherme Vai ter no Brasil Uma marcha Para Exu Beleza Nunca foi sorte Sempre foi macumba Meu Deus Tá bom então Os caras vão marchar Para o Exu Tá no M também Você escolhe O cara pode ir na marcha Do Exu O cara pode ir lá No M tem um No M tem literalmente Tem um capeta Dançando no M Cara Que isso E aí eu falo isso Tem gente Ai paranoia Teoria da conspiração Aí tem um Vem a gravação Do M Do M não Desculpa Achei o Grammy Foi o Grammy Sempre troca esses nomes E aí tá lá O Sam Smith Os caras vestidos De capeta E dançando E aí tem gente Que aí eu faço a live Falando do satanismo Da cultura pop Tem gente que vem Me mandar assim Falar Ai Guilherme Para de teoria Da conspiração Cara que teoria Da conspiração É um vídeo Do que você tá falando Eu tô comentando um vídeo Tem um vídeo De uma grande festa Da cultura pop americana De alta escala Com milhões de dólares Sendo colocados nisso E tem o capeta dançando Isso não é uma Uma teoria da conspiração Isso é um vídeo Isso é uma coisa Que tá na sua frente Esse termo Teoria da conspiração É um dos mais icônicos Eu acho Da cultura atual Porque você fala De um fato Você descreve um fato E o camarada Fala pra você Não É legal Essa teoria Da conspiração Eu lembro Teve um Um cara Que eu falei Do Great Reset Eu já contei essa história Aqui antes Nas lives Mas eu falei Olha o negócio Do Great Reset Ele falou Ai não Eu não acredito Em conspiração Eu falei Cara Eu mandei uma foto De um powerpoint Assim No fórum Mundial Escrito Great Reset No fundo Depois saiu um livro Chamado The Great Reset É muito bom E aí tem gente Que manda Pô teoria da conspiração Fala Cara O cara escreveu um livro Chama The Great Reset É igual o negócio lá O HG Wells Escreveu um livro Chamado A Nova Ordem Mundial E aí você manda o livro Pra alguém E o cara fala Pô Guilherme Para de conspiração Para com isso Ele fala Cara Esse é o nome do livro Chama A Nova Ordem Mundial É muito engraçado isso Por que não separar filme Da política Quando assistimos Opa Já vi que o próprio Neferis entrou no chat Ótima Ótima colocação Esse é o tipo Da coisa que o Neferis Fala Por que não separa Da política Guilherme Realmente é neutro Nada Nenhuma relação Nenhuma relação Eu deveria assistir o filme E eu deveria Então por exemplo Vamos lá Vamos assistir agora Os filmes Separando da política Eu vou lá Tem lá a Barbie E daí o Ken Pega um livro Chamado O Patriarcado E aí o Ken É um idiota E daí agora Tem uma sociedade Em que só mulheres Trabalham E aí eu deveria Assistir e falar Pô Vamos separar O filme da política Aí tem lá O filme Neferis Com o demônio falando Eu adoro o aborto Aí você comenta isso E você fala Pô Por que não separa Por que não separar A política Por que estão trazendo Política pro filme Vocês não percebem Que não existe isso Você nunca Cara Desculpa te falar Você nunca vai conseguir Se separar totalmente Da política No nível que a gente Tá falando Eu já não comento Política do dia a dia Política partidária Que eu não tenho Nenhum interesse Mas esse nível De política Que você tá falando Não tem como Você não vai conseguir Separar isso Da sua vida É impossível Ah É possível Eu posso fingir Que eu não tô enxergando Nada que eu tô enxergando Aí a gente separa Mas você vê Como isso não é bom O Exorcista É um filme Sobre influência demoníaca Porque mostra Satanás Como vencedor Da batalha espiritual Olha Eu não sei se eu tenho Exatamente essa percepção No final do Exorcista Ou No O Exorcismo Não é concretizado Se eu não me engano E o padre Sacrifica Mas concretiza o Exorcismo E o padre é bom Eu não sei Eu posso estar Faz muito tempo Que eu assisti O Exorcista O filme lembrou Do Dostoiévski Os Irmãos Karamazov E uma breve história Do anticristo Do Soloviev Três baita livros Grandes clássicos Tem tudo a ver Com o que a gente Tá falando Incrível essa história Não mistura com política Não tem como O filme O filme é sobre isso Vocês estão brincando E a alma do processo Novamente Não fica claro No filme Mas não é impossibilidade Porque um cara Pode estar possuído Mas estar genuinamente Arrependido Receber a graça divina E ir ao céu Não é absolutamente impossível Não Mas o filme Também implica Em certo momento Que o cara Também praticou mal Que o cara Convidou o demônio E assim por diante Então tem O cara também Infelizmente Fez coisas muito ruins Tem até uma parte Que o psiquiatra pergunta Mas você não fez nada E é Eu fiz coisas ruins E não sei o que Então Existe ali Um grau de culpabilidade Dele A diretora da Barbie Greta Gerwig Vai fazer uma adaptação Dos Crônicas de Narnia Para o Netflix O que esperar disso Cara O mínimo Para esperar disso É Sei lá Que a A bruxa do gelo Vai ser a heroína Da história Sabe É o mínimo Sei lá As meninas vão ser As mais fortes Cara Como é que Como é que As Crônicas de Narnia Via Greta Gerwig É uma piada Mas como é que Deixa né Como é que Deixa isso Viu a discussão Do Petri Do Monarque Sobre a Barbie Com o True Walk E globalismo Uma discussão Muito interessante Eu não vi Não faço A menor ideia Cara Não existe Nenhuma possibilidade De ficar bom Isso A Greta Gerwig Fazendo o Crônica de Narnia Chance zero De ficar bom O Aslan Patriarcal Contra o patriarcado Do Aslan Vai começar assim O Crônica de Narnia O Aslan Vai ser uma leoa Sei lá O que vão O que vão criar Demônio É tão inteligente Que usa a política O povo não nota Mas gente É que tá né A questão é que Vocês tem que entender Tá tudo conectado O entretenimento A política A religião E os hábitos diários Estão conectados Vocês não podem enxergar A realidade como um grande Conjunto de blocos Em que cada área Da vida de vocês Vocês acham que não tem Nada a ver com nada A briga da política É espiritual A briga da sua alma É espiritual Todas as brigas São espirituais Na verdade Você pode falar assim Você tá politizando o filme É o contrário A política A briga da política A briga por trás Da política É espiritual A briga por trás Do drama Das pessoas É espiritual Cara O fato das pessoas Estarem Cultivando hábitos Que são malignos É espiritual É claro que a realidade É uma só Não tem várias realidades Só existe uma realidade E há um grande combate espiritual Sem dúvida alguma E o filme Nefers Mostra isso É bem E quando Nefers Fala sobre batismo Pois é, né Isso é bem interessante Porque Vocês precisam batizar Ó Gente, isso é um recado Muito sério Todo mundo tá assistindo Essa live Se você não é batizado Isso agora Ó Isso aqui agora Todo o resto da live Se você quiser ignorar O resto da live Se você quiser ouvir isso Ouça isso Que eu vou falar agora Se você não é batizado Vá Se batize Vá atrás do batismo Se você não confessa Se você não confessa seus pecados Há muito tempo Comece a ir na missa Nos domingos e dias de festa Retome A sua vida sacramental Essa é a coisa mais importante Se você nunca leu a Bíblia Pegue o Evangelho Pegue a tradução lá do Padre Matos Soares A Bíblia de Navarra A Catena Áurea Comece a ler o Evangelho Se você não 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 reza Nunca Reze Comece a rezar Isso é o mais importante Se batize Se confesse Receba Ajeite o seu matrimônio Ajeite o seu casamento Vá atrás da missa Bote sua vida em ordem Eu batizei na adolescência Nem sei se isso é certo Vai atrás Descobre Descobre se foi correto Seu batismo Procura a confissão Procura um lugar bom Procura um padre Sério Não vai atrás desses De teologia da libertação Não vai atrás desses Que são liberais Vai atrás de um padre sério Um padre Não precisa ser o maior santo do mundo Não precisa ser o melhor do mundo Mas só precisa ser sério Um padre sério Celebra a missa com zelo Procure Ter a sua vida espiritual em ordem É isso que vai prevenir A presença do mal sobre o mundo Esse é o maior combate Vocês acham que a eleição Vai ganhar a guerra Que nós vivemos Vocês estão errados Isso aí Isso é o superficial Do superficial O que eu estou falando agora É mais importante É anterior a isso É anterior a uma discussão Política Social Uma briga secundária Vão lá agora Resolvam isso Olha Nós estamos aqui Com praticamente Três mil pessoas ao vivo Temos praticamente Três mil pessoas Eu sei Porque esse canal Por incrível Tem gente que pode se chocar com isso Uma grande parte das pessoas Que assistem esse canal Não são pessoas As pessoas mais religiosas do mundo Não é o perfil não As pessoas aqui são de Tem pessoas de todo tipo Que assistem o canal Claro tem pessoas que são católicas Mas tem pessoas de todo tipo E tem muitas pessoas Que estão redescobrindo A questão da religião agora Várias E obviamente Das três mil Que estão aqui agora Somando as plataformas Tem muitas pessoas Que sem dúvida Vão poder se beneficiar disso Então Não só ouçam Não só ouçam O que eu estou falando Falar Guilherme Legal o comentário do filme Não só ouçam Vão atrás das coisas Que eu estou falando Procurem isso Procurem Os sacramentos É muito importante Esse é o grande combate E o primeiro combate Começa com você Começa com a conversão De vocês mesmos Se você está percebendo Que tem algo errado Na cultura Se você está percebendo Que tem algo errado No mundo Se você está percebendo Que existe essa atuação Do mal no mundo Vamos começar excluindo O mal da nossa própria alma Vamos começar exatamente Fazendo o que o demônio Tem medo na história O que o demônio tem medo Jesus Cristo Do batismo Da confissão O demônio tem medo Dessas coisas Então é isso Que é ali Que nós temos que atuar Crê em Deus Por achar mais lógico Não sou praticante Confesso que não creio Na intervenção de Deus No dia a dia Como mudar isso Faça o que eu estou falando Começa a ler o evangelho Leia o livro A fé explicada Tem um livro muito bom Também com meditações diárias Compre em caminho Peguem o livro caminho Leiam os trechos de caminho Meditem sobre essas coisas A batalha espiritual Já está acontecendo Eu só estou convidando Vocês a entrarem nela Vocês estão perdendo Sem estar lutando Eu só estou falando Entre na batalha Pensem que o jogo Já está acontecendo Você já está em campo E você não percebeu Você não começou a correr Grande amigo Tinha visões assustadoras Quando criança Foi batizado aos 9 anos Acabaram as visões Olha aí É esse negócio do filme Nefarious Que o cara fala É muito verdadeiro A batalha já está rolando A batalha já está acontecendo Só para você entrar em campo Você precisa Fazer isso Larga as idolatrias Pega os vícios que você tem Joga fora Pornografia Joga fora Vícios em qualquer coisa Joga fora Acaba com essas coisas Abre mão do negócio Você não compreende Algum ensinamento da igreja Vai estudando Uma hora você vai compreender Mas larga o mal Esquece isso Esquece também Ah meu Deus Só reseta Esse é o verdadeiro reset Não o great reset Que é o reset Ao contrário O reset do Do mal Faça o reset do bem Tire o mal da sua vida Faça como naquele quadro Naquele afresco Do Michelangelo Que tem lá do São Bartolomeu A pele que era do Michelangelo Na verdade É a pele de São Bartolomeu Que o Michelangelo Fez o autorretrato lá Você tem que arrancar A crosta do mal Em volta de você E recomeçar as coisas Então existe uma batalha Da eternidade Quem não escolheu um lado Não escolheu um lado É fazer parte Então ó Vamos lá Recapitulando os conselhos Batismo Confissão Arrumar o matrimônio Eucaristia Comprar a fé explicada História da igreja Daniel Hopps É uma outra indicação Fundamental Caminho De São José Maria Escrivá Começa a ler isso Começa a ler o evangelho Começa a ler 5 minutos Todo dia Você vai Você vai Perceber O demônio não gosta Do Guilherme Espero que não goste mesmo Ele que vai pro inferno De volta Então Ele não gosta Da live Pelo visto Porque ela fica caindo A cada A cada 5 minutos Tem uma instabilidade Na live Ó Metam um like Na live Mande essa live Pra outras pessoas Não deixem O... Não deixem esse negócio Cair Entendeu Porque a live É muito engraçado Porque eu tô vendo O gráfico aqui A audiência tem Uma... Umas curvas Assim né Ela vai caindo Do nada Não faz nenhum sentido Isso né Como é que a audiência Cai e volta Pro mesmo campo anterior Ou seja A live cai A conexão A galera volta né Galera Eu não sei Como Se tem ligação Com o assunto Mas a atividade empreendedora Teria relação Com o amor Já que é vista A criação de algo Sim O trabalho Quando oferecido Pra um sacrifício E quando Colocado Na dever e intenção Ele é sim Uma ferramenta De redenção E ele tem a ver Com o assunto sim Esse livro Que eu acabei de citar Ele fala sobre isso Caminho Se não me lembra Escrivar Lê esse livro Que ele vai falar Sobre o tema Da santificação Do trabalho Então tem tudo a ver E a atividade empreendedora Tem a ver com o amor Do mundo sim Porque você está Criando algo Por que guardar o domingo E não o sábado Gente Isso é uma questão Terminológica É O termo Do dia sábado É usado por nós Ele ficou marcado E tal Mas Sei lá Em japonês É o dia da terra Em Em inglês É o dia de saturno Nós guardamos O nosso sábado No dia da ressurreição Do Cristo Que é o domingo Então isso é Isso é uma briga 100% Terminológica E E é isso Entendeu? Então é domingo Mesmo que o dia da ressurreição Do Cristo Não caiam nessa história De De pegar a terminologia E tomar assim Você foi consultado Pelo pessoal Da Brasil Paralelo Ou opinar Sobre a oficina Do Diabo Sim Na época que eu estava lá Mas eu já Larguei mão disso aí Há muito tempo Eu não faço a menor ideia Sobre nada Do projeto Mas cheguei a conversar Sobre isso lá atrás Mas A minha influência No projeto Deve ser quase nula Os bebezinhos Vítimas do aborto Vão para o céu O Diabo se alegra Para a condenação As assassinadas E não do bebê Propriamente Não veja Existe uma teologia Do limbo Mas que não é Que está mais em alta Hoje Hoje em dia O mais comum É dizer que eles São entregues A misericórdia divina E portanto Acreditar Ter a fé Na redenção Desses bebês Mas existe uma teologia Que falaria também Que eles Viveriam uma vida Sem sofrimento No limbo Que é uma teologia Antiga O mais comum Hoje É falar que eles Estão entregues A misericórdia divina Mas novamente Eu não sou um teólogo Exatamente Eu definitivamente Eu aprecio o filme Pela discussão Mas eu não sou O maior especialista Em nuances Da teologia Eu sou professor De filosofia Agora claro Eu acho Que eu estou Certíssimo Em dar Esses conselhos Para as pessoas Porque Basicamente Quando eu falo Que eu não sou teólogo O que eu quero dizer Com isso Simplesmente Que eu não Dediquei a minha vida Às polêmicas Específicas Da Da teologia Sei lá Temas muito específicos Ah essa polêmica Específica Eu não fiquei Dedicado a isso Mas eu estudei A doutrina E claro Já dei curso De história da igreja E eu acho Muito importante Essa formação Eu acho que ela Realmente é importante Gostei do filme Mas acho que Nossa A coisa de Deus Está morto Só que agora É do mal É Achei bem melhor Que Deus está morto Sinceramente Achei bem mais interessante Deus está morto Podia ser bem melhor Também Deus está morto O cara podia focar Só no argumento Entendeu A Carol mandando Eu vou começar Um curso de teologia Para leigos Estou bem animada Muito bom Tem mais a que fazer Mesmo Vai para cima Minha conversão Do agnosticismo Foi através Do Padre Paulo Ricardo Santa Perpétua e Felicidade O relato dela Foi pelo livro Do Daniel Ropes Mas é muito bom Isso gente Vão atrás Essas coisas Sério mesmo Eu não sei Eu sou uma pessoa Que Eu Eu sempre fui Isso são anos Desde que eu li Esses livros Do Padre Gabriel E a Morph Eu entendo Essa presença Do mal Você sabe que uma vez Eu fui debater Com um cara Um cara até conhecido Que é ateu Eu não vou falar O nome do cara Mas ele é uma pessoa conhecida E a gente ficou Debatendo se Deus existia E ele ficava insistindo Que Deus não existia E eu falei pra ele Olha Olha a cultura atual É visível Que o mal existe Não existe como Novamente Como ontologicamente Mas a inversão Das hierarquias Atua Sobre a nossa cultura Isso faz A história que eu estou falando Tem mais de 10 anos E aí o cara Olhou pra mim E falou Muito engraçado Ele falou Ah mas nisso Nisso eu não posso acreditar Porque eu só acredito Num Deus amor Num Deus Não sei o que Eu só poderia acreditar nisso Não acredito em nenhum Mas se fosse acreditar Teria que ser um Deus Todo amor e tal E daí que eu percebi Não é tanto Que ele estava Revoltado Contra Não é tanto Que ele não acreditava Em Deus Quanto o fato De que ele Se recusava A encarar O próprio mal Na alma dele Ele não queria aceitar Que a alma dele Estava cheia de problemas Que ele tinha que resolver Uma série de coisas Na vida dele E é mais fácil Você fingir Que o mal Não existe Do que Você aceitar A realidade divina Quando as pessoas falam Eu acredito em um Deus Que é amor E elas querem Um Deus amor Sem justiça E sem clareza Sem moral Elas não acreditam Em um Deus Que é amor O que elas querem Na verdade É um alívio psicológico Para o mal Que elas cometeram Elas não acreditam Em Deus de verdade Porque qualquer pai O pai De uma pessoa Ele não passa pano Quando você fala Eu quero um pai Você não imagina Que o seu pai Está lá para passar pano Para tudo que você faz de errado O seu pai pode te amar Mas ele vai te corrigir No que você fizer errado Ele precisa Pelo seu bem Então não existe Essa história De eu quero um Deus amor Sem justiça Sem verdade E sem a ordem moral Não existe Do mesmo modo Que eu não existe Eu quero um pai Que não me bota de castigo Ou que não Me repreende Se eu errar Não existe O que você quer Não é um pai O que você quer É um amigo da farra Você não quer um pai Então essa 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 malandragem Essa coisa Do Deus amor Deus amor É uma sátira Do amor verdadeiro Não é o verdadeiro amor O verdadeiro amor É sacrifício Tem gente que manda A Carol mandou aqui Por que Deus não vem logo E acaba com a maldade do mundo E quem garante Que se ele vier Você não vai junto Pois é Tem gente que fala Ah mas fulano Outro dia falaram Para mim numa aula Ah mas fulano 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 da política Vamos para o inferno Eu imediatamente falei Cuidado para a gente não ir junto Cuidado para nós Não irmos juntos Na verdade A gente tem que rezar Para nós Não irmos juntos Imagina encontrá-los lá Eu ainda brinquei Imagina se você chegar lá E encontrá-los Nós enchemos a boca Às vezes também Para falar do mal do mundo Mas não temos que olhar Para o mal Na nossa própria alma E nós temos que combater Uma na nossa própria alma O pressuposto do livre-arbítrio Considera que Deus sabe Todas as escolhas que tomarei Mas não qual escolherei Pode me indicar referências? Não Deus sabe as possibilidades Você escolhe livremente Mas ele sabe qual possibilidade Você livremente escolherá Porque saber não é a mesma coisa Que determinar Simples assim Então Deus sabe Mas não determina Deus saber Aliás Cara, é muito simples Você conhece Você que é pai Sabe Tem umas coisas erradas Que você já sabe Que o seu filho vai fazer O fato de você saber Não quer dizer Que não é determinístico Mas você já sabe É mais ou menos isso Ouvir alguém defender Robert Filmer Filmer Em pleno século XXI É exótico Interessante Abraços Você fala Robert Filmer O defensor do O que escreveu O Patriarca É exótico Interessante Você fala Você fala Contra o John Locke Meu Deus do céu Robert Filmer É 100 vezes melhor Que o John Locke Por mais Você pode achar exótico A vontade Mas é The based Robert Filmer Versus The virgin John Locke Total Não Ser time Locke É ser time loser Vamos combinar Que liberalismo É coisa de loser Completo Aqui o canal É reaça mesmo Faço um excelente curso Do Padre Paulo Ricardo Demônio Boa Me converti Entendendo que o mal existia Após a experiência Com o demônio E o poder do nome de Jesus Ouvi o demônio Falar comigo Caramba Idioma desconhecido Que doideira É mas Eu Olha Toda vez que eu entro Em um lugar É Tem lugares Que você entra Esse é o máximo Assim De mística Que eu diria pra vocês Sobre esse nosso de demônio E presença angélica Tem lugares Que você entra E você sente Uma paz de espírito E tem lugares E você entra E você se sente Que o ambiente é pesado Eu acho que Esse é o mais Eu pelo menos Tenho essa percepção Muito clara Tem lugares Que eu entro E falo Cara Esse aqui é um lugar maligno E tem lugares Que eu entro E eu falo Não Aqui é um lugar De paz Existe isso Existe esse clima pesado E eu acho Que esse clima pesado Tem a ver Com a presença diabólica Você entra E fala Cara Isso aqui tá errado Isso aqui Tem alguma coisa Errada Alguma coisa Que não tá encaixada Entendeu Esse lugar é do mal Eu senti isso A última vez Que eu fui Numa festa universitária Antes da minha conversão Durante o processo Da minha conversão Eu tive a percepção Eu entrei lá E falei Cara Eu tô num lugar maligno Claramente Eu entrei lá E falei Cara Esse aqui é um lugar maligno Alguma coisa tá errada Tem lugares Tem lugares Tem lugares Você entra E fala Isso aqui tá errado Esse lugar Não faz bem Esse lugar Não é bom Em Brasília Tão brincando Brasília Eu tive essa percepção Em Brasília Teve lugares Que eu entrei Em Brasília Que eu tive a forte Brasília política Sim Exatamente O que vocês pensaram Lugares da Brasília Política Eu entrei E eu falei Esse lugar é malvado Esse lugar é maligno Eu já tive Essa experiência Isso não é Não é nada E tem lugares Que você vai Igrejas E lugares Que você fala Cara Esse lugar é pacífico Esse lugar é um lugar De passo E eu acredito Que isso tem a ver Com presença diabólica Sim Eu não acho Que é aleatório Não Alguém duvida Que demônios Pairam sobre Brasília E não é a igreja Da Guadalupe Não é disso Que a gente tá falando Não é lá Que Todo mundo sabe Que na Brasília Política Demônios Pairam sobre lá E deveriam ser Deveriam ser exorcizados Aliás Tem lugares Que eles precisam Mais do que uma reforma Precisam de um exorcismo Entendeu Ou aliás Talvez tem lugares Que a reforma É o exorcismo Deveria chegar Os caras Falar A reforma política Falar Cara A reforma política É botar um padre exorcista Começar a exorcizar Todo mundo tá ali Esse é o começo Da reforma política Moro lá E sei que isso é verdade Mas é Obviamente Tem coisas Na política Que são diabólicas Teve uma vez Que eu no congresso Uma Eu vi essa cena Na porta do congresso Tava entrando um padre E aí A moça da recepção Falou Ah padre Que bom que o senhor Tá aqui Tá precisando de pessoas Como o senhor aqui Vai sentindo Vai sentindo o clima Mora em Brasília Mas você não tem Fora da Brasília Política Você não tem tanta Essa percepção Apesar da Arquitetura Ser modernista Eu tinha isso Eu tinha isso Mas no prédio Dos negócios Faculdades Tá todo mundo falando Das faculdades Cara Faculdade Eu já vi demais Isso Gente Quem não sabe Todo mundo que já Frequentou algum ambiente Pior Já sentiu um pouco disso Estou falando Que isso tem a ver E a ideia De que os vícios Trazem uma certa Loucura Junto com eles Que a própria percepção A própria vivência Dos vícios Já traz um certo Grau de insanidade Pra mim Tudo isso Está relacionado Com esse negócio Diabólico Sem dúvida alguma E o oposto Também Anjo da guarda Nossa O que tem de De coisa assim Que você olha e fala Cara Esse é o anjo da guarda Muitas coisas Eu não sei Eu estou falando Algo que é a minha experiência Estudava no UNB O inferno na terra Não Universidade Federal Cara Universidade Federal Eu recomendo Pra todo mundo Que leve água benta É a minha Grande dica Entendeu Leve água benta Na Universidade Federal Não existe Cara Aí que está O padre Quevedo Os caras falam Não É que ia ser sobrenatural Não tem Eu sei que o povo Claro nos anos 90 Adorava também inventar Um negócio A loura do banheiro Adorava inventar Um negócio místico Que não existe Mas não é porque as pessoas Inventam o absurdo E o ridículo Não é porque tem o O vídeo do pastor online Falando Ó o capeta aqui E aí É só um Triângulo normal Entendeu E o cara Ó o capeta Sei que é o capeta Não é porque existe O abuso da coisa Que o fenômeno Deixa de existir Galera mandando de novo Curso do Padre Paulo Ricardo Demônios Ah eu não vou ler Desculpa gente Mandaram um chat Falando um negócio De patriota Galera Chance zero De eu ler isso aqui No negócio Entendeu Chance zero Me perdoem Mas assim Aí já passa do ponto Bom gente É isso por hoje É Sigam esses conselhos Vão Vão atrás Da Da Escapulário Tem gente que fala De escapulário Eu uso Ó Façam a imposição De escapulário Eu fiz E eu tô usando Há Uma década Tô usando escapulário E eu não tiro E levo pra todos os lugares E tá aqui Façam a imposição De escapulário Recomendo fortemente Que vocês Pesquisem o que é Façam a imposição De escapulário Fortemente Recomendo fortemente Que vocês façam Posição de escapulário Tem até gente Que manda Ó Guilherme Cordãozinho Eu não ando Com cordãozinho Gente Não ando com Não tem negócio De cordãozinho Não tem nada disso Isso aqui é um escapulário Feito por Carmelitas Carmelitas Essas aqui Essas aqui Essas aqui foram Carmelitas Lá dos Estados Unidos Um abraçam Um abraçam pra todos Ah e novamente Pra quem quiser Ainda pode se inscrever No Filosofia do Zero Entrem lá no Guilherme Freire Ponto net Ou no Filosofia do Zero Ponto com Ponto BR E por favor Gente Essas lives Aqui são sempre Um risco Pro canal Mas essa aqui Eu vou deixar online Seja o que Deus quiser Então entrem Nos grupos De Telegram E de Whatsapp Entrem lá Guilherme Freire Ponto net E entrem No Telegram E no Whatsapp Tá bom Um grande abraço